Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão e querida irmã, chegamos ao terceiro domingo da quaresma e o tema que as leituras que ouvimos nesta liturgia nos introduz é o tema do zelo pela casa de Deus, como meio que nos conduz a ele, isto é, um meio que nos conduz a salvação. Esse tema tem muitos desdobramentos. É possível extrair dele muitos ensinamentos para o nosso crescimento na fé e na vivência do verdadeiro sentido de ser igreja. Diante desse tema medular do evangelho de hoje, cabe nos perguntar em que consiste esse zelo pela casa de Deus. Zelo significa, entre outras coisas, cuidado, atenção, vigilância, temas que são sinônimos e que estão presentes neste tempo litúrgico, no tempo da quaresma. Como que nós estamos cuidando, prestando atenção, vigiando através da oração, através da caridade, através do nosso jejum. Assim sendo, não podemos, irmãos, perder de vista este fio condutor, que vai nos ajudar a compreender melhor as leituras deste terceiro domingo da quaresma. A palavra de Jesus no evangelho, o zelo pela tua casa lhe consome. Jesus se deixa consumir de zelo pela casa de Deus e nos ensina a fazer o mesmo. Todo católico, todo cristão, deve se consumir pelo zelo da casa de Deus. E zelar pela casa de Deus é zelar por aquilo que pertence a Deus. E o que é que pertence a Deus? Cada um de nós. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos o templo, aquele templo que Jesus purifica no evangelho de hoje. Ele foi destruído há 40 anos depois e nada restou dele, nunca mais foi reconstruído. Agora o templo que sobrou é o templo do nosso coração. E é tão triste, às vezes a gente cuida de tantas coisas na vida, a gente cuida para não faltar a comida na mesa, a gente cuida para não aborrecer as pessoas superiores, a gente cuida para ser agradável a tantas pessoas e às vezes não cuidamos do nosso coração, a verdadeira casa de Deus. Não temos um zelo com essa casa, deixamos o vício nos dominar, vamos vivendo uma vida desregrada, tanto na alimentação quanto nos cuidados pessoais. Vamos vivendo uma vida de qualquer maneira, machucando e destruindo este templo sagrado, que é o coração de cada um de nós, onde Deus quer habitar. Vamos trocando os valores e perdendo. E Jesus é esse que está aí diante de nós nesta quaresma para nos ajudar a restaurar. E como que Jesus quer que a gente restaura? A primeira coisa que nós temos que ver hoje é o salmo. O salmo da liturgia de hoje, do terceiro domingo do tempo comum, o salmo 18, que vai dizer a lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma, o testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Então, temos que buscar na lei de Deus. A primeira leitura, tirada aí do livro do Ísodo, ela apresenta para a gente a forma original do decálogo, o que nós chamamos de dez mandamentos. Então, lá na primeira leitura, nós encontramos, e é muito importante ler, o começo dos dez mandamentos. A gente, quando vai estudar, a gente aprende sempre de maneira negativa. A gente pensa que a lei, ela existe para ser um peso na nossa vida, mas não. A lei, ela existe, é para nos ajudar a crescer, a lei sagrada. Então, Deus começa dizendo, lá no livro do Êsodo, através da boca do profeta, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, na casa da escravidão. Então, nós esquecemos tanto de tudo que Deus fez, e às vezes geramos a relação com um Deus, colocamos Deus no lugar de um gestor, colocamos Deus no lugar de um juiz, colocamos Deus no lugar de um agressor, de um homem violento, que quer nos maltratar e nos castigar. E esquecemos desse Deus que salva, desse Deus que devolve a vida. Não é que o humilhante é o próprio Deus que tem que ficar tentando mostrar quem Ele é para nós. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Então, é um Deus que liberta, que é contrário à escravidão. Ele não fica feliz vendo os filhos escravos. Ele não é feliz vendo os filhos sofrendo. Ele tirou o homem da casa da escravidão, te tirou do Egito. Não terás outros deuses além de mim. Então, o que Deus está pedindo, como retribuição, por tudo que Ele faz por nós, é a nossa fidelidade. Não terás outros deuses diante de mim. E aí começa, então, a elaboração do que nós conhecemos como decálogo. São todas normas que estão voltadas para a vida, em primeiro lugar. O nosso Deus é o Deus da vida. Se a gente prestar atenção nas Suas palavras, aprofundar neste conhecimento, nós vamos encontrar a vida, nós vamos encontrar a alegria, a felicidade. Não vamos ficar precisando procurá-la. Às vezes, nos expondo nas redes sociais, às vezes, nos dedicando a amizades que não mereceriam a nossa dedicação, e muito menos, estragando a nossa vida com vícios, da comida, da bebida, ou tantas outras formas de vício, buscando a felicidade. Nós podemos encontrar a felicidade na lei do Senhor Deus, porque ela é perfeita, como o Salmo 18 fala. Ela traz alegria ao nosso coração. Então, hoje nós somos chamados à segunda leitura, que a liturgia da palavra desse terceiro domingo nos convida a refletir. Ela é tirada de 1 Coríntios, capítulo 1, onde nós somos convidados a pregar o Cristo crucificado. Ou seja, a gente prega aquilo que a gente vive. Então, viver do Cristo ressuscitado, olhar para a cruz e fazer da cruz a nossa escola. Encontrar nas feridas do Cristo a nossa ferida. Encontrar no silêncio do Cristo o nosso silêncio, e na entrega de Cristo a nossa entrega. Fazer da cruz do Cristo uma verdadeira catequese para cada um de nós. E assim, nós vamos estar diante desse Cristo que entra no templo hoje e se comove de ver que aquele espaço onde os vendedores montavam as suas barracas era um espaço reservado para os pobres que não tinham dinheiro para pagar hospedagens. Ali era o lugar dos pobres colocaram seus colchões, abriram seus embornais, partilharam seu alimento. E Jesus ficou muito triste quando chegou no templo e viu que aquela parte tão especial dedicada ao cuidado à vida estava sendo tomada por motivos escusos, por interesses pessoais. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar, acima de ti para te abençoar. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais, pelos merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus e de Santa Rita de Cássia, desça sobre você te tornando, principalmente nessa quaresma, zeloso, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se Deus é bom. Amém.